Jameel Chinês chegou e nesse vídeo gostaria de compartilhar com vocês algumas gameplays do El Cid aqui ó Deu uma boa apresentação na sua estreia aqui no servidor chinês e também vamos conferir um pouquinho das plays do Albafica né Lembrando que eu já trouxe aí vídeo deles nos duelos galácticos e agora conferir como que vai estar o desempenho dele com os melhores jogadores Aí né que parte separa do Jameel do servidor chinês Infelizmente o mundo divino não apareceu como já estava prevendo já que no mês passado né Ele teve a oportunidade de participar e não participou também Então sejam todos bem-vindos ao canal do Nandir Tem que ser Awakening né Esse vídeo eu estou gravando ali na segunda-feira Mas na segunda-feira eu falo sobre o buff do El Cid e tal Então estou postando esse dia aí que vocês estão vendo Beleza mas já rolou algumas coisas Mas na segunda-feira eu gosto de gravar porque a gente tem mais opções de visualização de builds né De mais jogadores também Então bora lá conferir aqui para vocês darem uma olhada né Alguns W.O. da vida, vários na verdade né Da galera que classifica mas não está empolgado para jogar Então aqui a gente já vai ver o primeiro El Cid A build que o nosso El Cid aqui está utilizando É uma build bem alternativa né Uma build de árvore da ressurreição Ou seja, o dano que ele vai aplicar nessa play Não vai ser... ainda vai poder ser ainda melhor Se ele tivesse utilizado no caso um cosmo de dano né E ele está focado em Speed, como vocês podem ver ele está com lua nova Roubo de vida é interessante para ele que ele causa muito dano Mas está focado em Speed, nem é um El Cid assim top dano Que a gente vai conferir e mesmo assim nessa play ele vai superar o dano do Afrodite Mesmo utilizando um ataque básico É, então dá uma conferida aí Obviamente vai ter aqui, ele vai vencer antes que o Afrodite tenha aí sua rodada 3 né Mas ele compensa pela rodada 1 horrorosa que o El Cid também teve de dano né Então a parte já começa aqui com o dano dos canos de gêmeos da vida né Então já bateu ali nele Então aqui ele vai dar um ataque básico O El Cid né Gostei que a galera está utilizando aqui até relativamente bem aí A exclamação de Atena comparada as últimas vezes né Aí apenas o ataque básico deu aquele dano flampadaço ali Já está com 6 stacks né O Afrodite vai usar 2 rosas extra só Mas ele vai ter um dano superior do El Cid O Afrodite já vai atacar agora Dá pra ver? Não dá pra ver Mas ele causou um tanto de dano ali no Caim que o Shun curou tudo né O El Cid ele já aplica esse escudo O escudo dele está meio estranho Vocês vão ver que dá a rodada 3, dá a rodada 4 Ele está colocando esse escudo, não sei se está bugado Porque o texto dele fala que ele não coloca o escudo a partir da rodada 3 Mas enfim Alguma coisa interessante nesse El Cid Tá pra acontecer né Agora ele vai usar sua skill 2 e ele é muito fraco contra o Shun Ele perde bastante no dano dele contra o Shun Olha lá O Shun cura tudo Ele já está com o stack no máximo E aí deu bastante dano no Shun Só que o Shun curou bastante né Então fez com que O Shun tankasse Mas ele causou um pouquinho de dano em área aleatória aqui Causou no Cano, causou no Caim se não me engano Ele ativou também aquele aumento de custo dele né E aí ele tem mais resistência a dano O Proditch faleceu né Por causa do Do como é que fala Do Reflexão Isso, reflexão da parte E ele Agora a gente vai ver aí o Cano novamente tentando eliminar o Caim Mas a partida vai desviar o ataque na próxima né Salvando o Caim Que a partida é isso né Se você odeia o Cano Usa mais a partida Ela é um dos melhores scalpers que nós temos pra Pra o Cano Ela e o Shun Se os dois estiverem juntos então Então olha só agora o nosso Alcide Olha isso daqui Olha esse dano Olha esse dano galera Ih eliminou né Isso, detalhe Ele nem está com Cosmo de aumento de dano Chegou na rodada 3 É caixão É caixão Então 64% de dano Que ele aplicou aqui Tipo Mais de duas Mais que o dobro do Afrodite O Afrodite não jogou na rodada 3 Né Mas o Alcide também Ele deu um ataque básico na rodada 1 Né Então meio que ele Jogou fora a rodada 1 dele Que ele também Tem uma rodada 1 muito ruim A maioria das vezes né Ainda mais um Alcide rápido Que não dá pra estacar Nem sofrendo dano dos Inimigos também Então vamos lá Continuando aqui Pra verificar mais gameplay Só pra vocês verem O Afrodite Do inimigo que estava de vibro Ele ainda tinha Ainda mais 40% do dano Causado Vamos olhar aqui Esse Albafica Que venceu Né Só pra vocês conferirem aí Uma play Do Albafica Eu não vou mostrar tantas plays Do Albafica aqui também Porque a maioria das gameplays Do Albafica Ele está no build sim É tanques Né É Só ele de DPS Muitas das vezes Mas tem uma outra aqui Que está mais eclética Que perdeu Mas vou mostrar pra vocês O que o jogador Quis fazer aqui Com o Albafica Então é aquela famosa Build Onde a gente Normalmente utilizava Que as vezes Dá pra colocar o Tanatsu Então ele está substituindo Aqui o Tanatsu Também Tem essa build Já no global Também Que a galera gosta De utilizar Bastante Que você vai reduzindo O PV máximo Do inimigo O Lune Vai aumentando O dano causado E você é muito tanque E fica incomodando Também os inimigos Com o controle Da Seraphina E o dano Que vai Como fala O dano do sangramento Do Albafica Só que agora Essa build Já vai ficar Muito mais acelerada Porque o Albafica Já vai começar A estourar os sangramentos E o sangramento Não interfere tanto Por causa da Do Redução de PV Da Persephone Porque o sangramento É baseado no PV máximo Então é mesmo Que o percentual Mesmo que vai Aplicar no inimigo O que valoriza Mais aos outros É o Que vai causar dano Mas do Albafica Mesmo não interfere Tanto assim A menos para sua skill 2 Sua skill 2 Vai retirar Um percentual Maior do que Do estouro de sangramento O Albafica Está congelado Mas mesmo Congelado Ele joga passivamente Aplicando veneno Reduzindo cura E reduzindo dano Do inimigo Também E é isso Vai aplicando seu veneno Que querendo não É um aumento De dano dele Porque para a skill 2 Dele conta a quantidade De venenos Em campo Para ele Aplicar Se eu não me engano Nessa rodada 3 Ele vai usar Sua skill 2 Também Qualquer coisa Que vocês quiserem Com mais detalhes O dano Dá um pause No vídeo Tá galera Então vamos lá Curou ali Ele vai jogar Depois das duas Serafinas O Albafica Só que tá o Shun O Shun incomoda Bastante Em quesito De até visualizar O tanto de dano Que ele tá causando Ele vai jogar Agora Usou skill 2 Ali no Odisseus Bateu 70 mil E não sei se causou Mais dano Pelo que eu vi ali Então foi um dano Bem legal Aí E ele O Odisseus Tá com 5 5 sugramentos E 3 Que é madura Então ele Já vai chegar A vez dele E já vai tomar Bastante dano Então tá muito Da hora Essa build De Jabafka Lune E super tank Ficou ainda melhor A Odisseus Vai falecer agora Ela faleceu Reviveu Usou aí Suas duas vezes Já aplicou lá 5 veneno Nele O Obafka Ele tá com O stack dele De estourar Sangramento Ainda nos inimigos Que ele poderá Utilizar agora Se não me engano Ele vai utilizar agora Aí vocês reparam O peso de PV Que vai diminuir Do inimigo Olha esse dano Olha esse dano Um cara Que é feito Pra ser suporte Ele causou Esse dano E os inimigos Ainda vão tomar O outro sangramento Igual a Flodite Ali ó Já faleceu Praticamente O Obafka Deu um hit kill No Afrodite Bateu no Afrodite Com a Sasha É caixa Vai estourar Sangramento Várias vezes A própria Sasha Vai dar o seu ataque Básico O Afrodite Eu tô falando Afrodite Mas é a Obafka O Obafka Vai dar sua assistência E vai estourar Sangramento Sasha Com o Obafka Tá muito a pé Se o inimigo Dar uma split De atacar o Obafka Com a Sasha Aí enfim É praticamente Duplo ataque Por rodada E o negócio Vai ficar Muito perigoso E obviamente O Obafka Ele é o personagem Que mais causou dano Já que ele é Como se fosse Um único DPS Aqui da Play Então seria isso E ficou muito forte Essa build Do Obafka Então quem gosta Dessa build Vai ficar aí Muito feliz Então vamos continuar Vendo aqui As outras plays Deixa eu ver Aqui teve uma Obafka Com uma build Bem parecida Mas tirou Colocou aqui A Pandorinha No lugar da Sasha Venceu Beleza Tivemos esse aqui Elcid Que perecera Mas vamos conferir Essa play aqui Ah essa play não Que essa aqui é a mais pai Deixa eu mudar aqui Pra outra play Só não mostrar A build do Obafka Então a build do Obafka Tá de Fuxia E é isso daí Colocou até Cosmo de dano Nele Já que na skill 2 Ele tá com potencial De dano aí Interessante Aqui então Ele está usando Novamente Árvore da Ressurreição Não tem um ataque básico Bem upado Como vocês podem ver Flopadaço aqui Dando apenas Dois stacks A metade Do que fosse Level 5 Embora essa play aqui Ele perdera Mas foi uma play Melhor do que a outra A outra Perdeu na rodada 2 Não fez muita coisa Essa aqui Estende demais Aproveita esse momento Que a galera Tá entrando em campo Galera Deixa eu mandar Com seu like A sua inscrição Se possível Compartilhar Vocês estão ligados Isso ajuda E muito Nem aqui Então dado aquele Lembrete aí Pra vocês Então bora lá Usando também A Sasha Com o El Siege Que a Sasha Com o El Siege É muito bom Se o inimigo Também atacar O El Siege Toda vez O El Siege Vai contra-atacar E ganhando stacks De lâmina E quando a Sasha Atacar Também vai dar Mais lâmina Pro El Siege Principalmente O El Siege Que não tá upado Igual a esse daqui Fica interessante Mas aqui ele tá usando Com combinho de Shun Pra dar ataque básico Só que estaca Muito pouco Tipo assim Já era pra ele Estar com Oito stacks Se fosse A build Do ataque básico Nível 5 Olha como é a diferença Do ataque básico Nível 5 Na roda D2 Ele já estaria Praticamente com o dano máximo Que ele já vai estacar Aqui Com o Afrodite Por exemplo Vai acertar ele O Afrodite já estacou Mais uma vez Ele tá muito bom Contra o Afrodite Também Porque o Afrodite Não acaba com o escudo Dele Igual acaba com O escudo do Xion E do Shuri Divino Por causa do buff Dele Que não tem como Tirar mais de um escudo Dele Com vários hits Mas Isso tá muito Da hora No El Siege É bem pontual É pra um personagem Ou outro Mas Podem ver Que ele tá bem forte Contra o Afrodite Divino Que é um DPS Metagame Hoje Aí o outro usando O duplo Cannon E o de sempre Tá usando O duplo El Siege Aí deu ataque básico Foi no Shun O Shun tá incomodando Bastante o dono do El Siege Mas olha só Foi no Oneiros Mudou o alvo Conseguiu ali Praticamente Quase dar um hit kill No 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 Oneiros Pra cair Ele Falecer ali O Oneiros Deu ataque em área dele Se ele tivesse dado O chutinho Do El Siege No Oneiros Ele tinha dado Kill Só que aí o Shun Curou bastante Se não era pra ter dado Hit kill No Oneiros E depois ter dado Muito mais dano Em área Já que ele ganha Ataques extras Quando ele elimina Um inimigo Perdeu a vez Ali do Do Shun Porque o Shun Tá pra reviver Alterou a velocidade Foi um caos ali Isso aí Quebrou as pernas dele E eu acho que ele deu Um explay Que ele usou O ataque básico Não usou Skill 2 Aí foi no Caim Caim Tancando Bastante Faleceram ali Pelo seguramento Se não me engano Aí atacou Foi no Como é que fala No Caim Não conseguiu eliminar E olha só Ele tá com escudo Ainda Gente Eu não sei Por que ele tá Com escudo Ainda O escudo Não é pra ativar Na rodada 2 Pô Se durar A rodada 3 4 melhor ainda Porque ele fica Em um personagem Muito mais interessante Que fica com uma proteção Muito mais longa Ou Ele ainda continua Com seus escudos Mas o escudo dele Não some Na virada Da pra rodada 3 Porque no texto Fala Na hora da rodada Some E talvez não esteja sumindo Ativou a árvore da ressurreição Mas Cano É anti-árvore Então é isso Não dá pra ver o dano dele Mas foi uma play Muito interessante Deu pra ver O escudo dele Durante a rodada 4 Se não me engano Ou 5 Que finalizou Então o Elcid Brilhou aqui Nessa faixa Mesmo Tendo a derrota Mas foi uma play Muito boa Vamos conferir aqui Só mais Os outros builds Que estão sendo utilizados Teve essa aqui Do Albafka Mas vocês podem ver Ela tá mais ofensiva Aqui Contra um Camus Aqui Temos essa versão Aqui também Do Albafka É a mesma Mais ofensiva Com Afrodite Divino Caim Odisseus Contra essa build Vamos conferir Essa play Aqui então Pra vocês verem Um pouquinho De uma build Diferente Do Albafka E não achar Que ele é só Para build Extremamente tanque Aqui tá com Um DPS a mais Que o Afrodite Aqui eu gostaria Mais que tivesse Uma Sasha Eu acho que seria Mais interessante Porque se eliminar O Atacar O Afrodite Toma o contra-ataque É muito forte Mas enfim Mas é uma build Boa de qualquer forma Também né Vamos só ajeitar Aqui Nenhum com os cano Nenhum com os cano Pra agora A partida Não vai incomodar O cano Os dois Utilizando o combo Da partida Com o Odisseus Que aumenta Muita reflexão De dano E deixa muito Vulnerável O Afrodite Que o Afrodite Às vezes Ataque E ele é eliminado Com seu próprio ataque Devido a tanta reflexão Que a partida Dá com o Odisseus Pra equipe inteira Olha lá O Afrodite Ataca Não acabou O dano Tão relevante Assim Ali o Afrodite De cima Já dá um Hitkill No Odisseus Então já saiu Atrás Ali né O Odisseus Engolido Vamos lá Agora o O Albafica Ele vai jogar Depois da partida Do inimigo Parte não é não Isso Deixa eu ver Perdi aqui Onde está o Albafica Ele vai jogar Depois do Shun Do inimigo Depois do Shun Kurama Já tem alguns sangramentos Aqui Então ele estourou Alguns sangramentos Mas é pouca coisa Mas ajuda aí no dano O Albafica Com o Afrodite Vai ficar fantástico Por causa dessa sinergia Que os dois terão Também Eu achei bem da hora Só que eu gostaria Nessa build aqui De acelerar o Shun Pra deixar ele na frente Do Albafica Que aí dá pra dar dupla ação Pro Albafica E o Albafica Ficar estourando os sangramentos Tanto do Afrodite Que ele aplica Quanto dos próprios sangramentos Que o Albafica Vai aplicar também Nas rodadas 3, 4 Que ele já aplica O sangramento máximo Dos inimigos E se o Afrodite Ele aplicar muito Sangramento Na rodada 1 ou 2 Algum inimigo Pular com 4, 5 Já aumentaria bastante O DPS do Afrodite Você tá vendo Que dá pra fazer Uns combos Muito da hora Nossa O Albafica Gente Não tem condições Eu tô muito hypado Com o CR do Albafica Vamos dar aquele Mais um Outra dimensão Ali E olha só Vamos pra rodada 3 E a luta Tá se estendendo Mesmo com o Afrodite Divino Que é difícil né Lutas durarem Tanto assim Com o Afrodite Divino Aí ele falecer Pela reflexão De dano E ali Quem foi o culpado Foi o Afrodite Divino Do inimigo Não sei por que não Mas Foi o que levou a culpa Levou o veneno Ali De dormir Diminui também A cura Do Occeus Olha como Occeus curou nada Cara Olha o Bapka Gente Esse personagem Pra mim Tá incrível Tô querendo muito Na minha conta Olha lá O Cain Já incomodando Também aqui Que ainda tem os revive O time de baixo Perdeu seus personagens E tá sem revive É praticamente O Alba Que é o único DPS Então ele tá querendo Contar com O Alba Pra eliminar Todo inimigo Olha lá Já mudou ali Já tem essa estratégia Não tem Manda Afrodite Mas eu tenho aqui Malbapka Pra ter duplação Mas ele tá com Outra dimensão Ali do Cain Congelou Parabéns Pra Seraphina Perdeu ali A oportunidade De estourar O sugramento Nos inimigos Seraphina Seraphina É uma Unidade Inconveniente Que tem a taxa De acerto De 2% Mas congela Mais que um Camus Divino Com 100% Aí deu o ataque Mas ele praticamente Ativou ali As rosinhas Mas ainda falta Estourar o sangramento O Afrodite Novamente falecer Devido A Aparthida E essas builds Aqui As duas Estão bem parecidas Só que A build Da Seraphina Ganhou Com a build Do Abafka Que só teraram Isso O de cima Tá com o Seraphina E o de baixo Tá com o Abafka E aí Ney Então essa build É melhor que o Seraphina Não É muito RNG Aqui também Mas a Seraphina Por exemplo Se não tivesse Feito algum Congelamento Iria flopar mais Por exemplo Aí usou O ataque Ativo Dele Deu 75 mil Sem dar crítico Mas reviveu Ali o Afrodite Aí perdeu O Shun Perde um pouquinho Da graça 272 mil Absurdo 272 mil Ele perdeu Todo o veneno Então a galera Vai voltar A curar bem Agora e tal Tem que voltar A estacar O sangramento Ainda Então deu uma Complicada De ter revivido Perder bastante Da força Ele vai ter que Recuperar Sua força Novamente Seraphina Seraphina Não para De atacar De jeito Nenhum Perdeu A vez Ainda E faleceram E não tem Muito o que Fazer Mas aqui O Abafka 27% E o Afrodite 51% Então Essa foi uma luta Bem longa Do Abafka E agora Vamos conferir A última play Que eu gostaria De mostrar Para vocês Que o vídeo Já está muito longo Do Elcid O Abafka Apareceu mais Algumas vezes Mas a gente Me retranca A última build Do Elcid Para vocês darem Uma conferida Também De árvore Eu não sei Por que a galera Está gostando Do Elcid De árvore Talvez porque Tem aquele problema Que eu citei Para vocês Que está difícil Encontrar um Cosmo Lendário Legal Para o Afrodite Você coloca Céu e Terra Às vezes Vai perder dano No de seus Artemis E tal Aí eu coloco Víbora É Vou Vou perder dano Às vezes No XUMMM No Caim No Afrodite Divino Que são mais lentos Mas de pescador A galera Não gosta Quimera Não gosta Porque quer ele rápido Porque se você Eliminar Alguém Antes que ele jogue Aí já é Muita vantagem Então Quimera Embora que seja Um combo Bem danudo Mais um metro É velocidade Então não tem Muito o que fazer Então já deu Um stack Aqui O Odisseus Já controlou Ali A nossa Amiguinha Insuportável Aqui ele vai estar Usando o combo Do Ayakus E não Do Shun Lá do Alcid Não controlou Ali O Afrodite Parabéns Para o Ayakus Três dedos De palma Mas por sorte Ali Estava com a cura Do Shun Ainda muito Potencializada Então Não fez Muitos Escargos E o escudo Do Alcid Tanca bastante E olha só Sete Stacks Na roda da 1 Sete Stacks Na roda da 1 Então ali Ele já Garantiu Esse Afrodite Pode incomodar Bastante Já ativou Ali a cura Extra Atacou A pasta Que está Sem Como é que fala Ela ainda não Ativou o olho Então ela Não está Com dano Reduzido Agora Se ela ativou O olho Então agora Ela aplica A redução De dano E ela Fica Mais Tank Ali o Caim Foi Estunado Mas ele Está Com dupla Ação Então a gente Vai para a rodada 3 E o Alcid Vai permanecer Com o seu Escudo E 8 Stacks Olha lá Então ele está Com o seu Escudo Ainda Então sim Está muito Melhor E lembrando Como esse vídeo Gravei na Segunda-feira Segunda-feira Ele não Teve aquele Buff Que eu Apresentei No vídeo Segunda-feira Né Que dano Compartilhado Olha esse Dano Galera A gente Pode nem Falar Que ele Já vai Dar uma Mitada Dessa De dano De dano Compartilhado De Ataque Não Se Realizar Focado Nenhum Ela Dizendo Que só Vai Consumir O escudo Dele Ainda Não Teve Esse Buff Ele Ainda Está Com O Buff A Segunda Buff Do Escudo Ele Teve Dois Buff De escudo Ele Está Com O Primeiro Buff De escudo O Que Estaca Vários Hicks E Agora Ele Tem Que Se Selecionado Olha Só O 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 Ele Já Teve Só Aumento De Dano E Aí Vai Foi Na Páxida Com A Cura Olha Isso Com A Cura Do Shun Está Reduzido A Cura Do Shun Está Reduzido Mas Porque Pode Perder A Vez Dele Na Próxima Vez Reviveu Todo Mundo Todo Mundo A Páxida Reviveu Para Quem Não Sabe Ela Revive Com Olho Atacou Ali A Páxida Do Inimigo E É Isso É Isso Não Deixa O Elcid Com 10 Stacks Não Deixa O Elcid Está Muito Da Hora Brilhou No Jamel Ele Participou Só Dessas Três Lutas Aqui Que Eu Mostrei Para Você Sendo Que Duas Três Elimitou Bastante Essa Daqui Está Muito Absurdo Ele Praticamente Eliminou Todo Mundo Cara Que Loucura Então O Elcid Obviamente Ele Ainda Não É Um Top T Como Vocês Puderam Ver Aqui Também Né Mas Ele Está Com Uma Taxa De Uso Bem Legal Aqui No No Game Tal Vou Postar O Vídeo Com Hoje Já Postei Do Vídeo De Taxa De Uso De Ele Para Vocês Verem Se Ele Está Com Uma adesão Comparada A Outros Com Quem Está Sendo Mais Utilizado Do Que Ele Ou Para Vocês Compararem No Servidor Global Ah Eu Gostaria Deixar Somente Uma Adenda Para Vocês Gostam Do Alone Next Dimension Se Vocês Repararam O Alone Next Dimension Ele Sumiu Sumiu Ou Seja Um Personagem Que Muitos Jogadores Consideram Top Tier Do Servidor Global Ele Não Apareceu Mais Aqui Quem Pegou A Vaga Dele Foi O Nosso Amigo El Cid Ele Que Costuma Aparecer Bem Às Vezes Aqui Nas Plays Ele Não Tá Aparecendo Nenhuma Vez Acho Que Não Apareceu Nenhuma Vez Aqui No Servidor Chinês Nem Uma Vez Então Ah O El Seed Eu Estou Em Dúvida Se Eu Invisto Nele Ou Não Se A Gente Basear Pela Preferência Da Galera Do Servidor Chinês O El Seed Tá Melhor Do Que O Alone Vai Receber Seu CR Em Breve Vai Demorar Um Pouquinho Principalmente Para o feature Play Pegar Ele Então Já Fica Aquela Cal Para Vocês Que Ainda Estão Em Dúvida Se Vale A Pena Ou Não O El Seed E Amam Principalmente O Alone Ele Perdeu A Preferência Que Perdeu A Sua Vaga Mas É Isso Apresentada Para Vocês Já Ficou Muito Longo Então Não Vou Estender Muito Mais Então Deixem Nos Comentário O que Vocês Acharam Do Abafka CR E Também Do El Seed E A gente Se vê Então No Próximo Vídeo Valeu E Fui